A CIDADE NO BRASIL Mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Para o evento de inauguração, você correrá no buggy contra aquele jipe. Eu pensei em começar com um fácil, para você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Você leva jeito para correr com carros. Alguém já te contou isso? Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Isso é que é uma vitória, chefe. Vamos ter mais dessas, certo? Ainda vivo, chefe? Excelente, eles adoraram aquilo. Vou pedir para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora. Chega de vencer, chefe. Dá uma chance para os outros. Brincadeira, continue assim. O que você achou? Nada mal, né? Essa foi uma ideia minha. Os fãs não vêm ao Horizon para idolatrar o controle de tração. Olá, louca! A lista de metas do Horizon é onde nos tornamos um tanto existencialistas. Se esse fosse seu último dia na Terra, imagine para onde você iria e o que faria lá. Então, pegue o carro que eu deixei para você e faça. Não há de quê. Tchau, tchau!